Escolhe seis cartas. Você vai viajar. Eu vou pra Aispe. Marcão vai me levar. Marcão! Você me traiu! E a viagem? A gente não vai, né? Quer dizer, eu vou, mas com... Aisquece. Se eu abrir mão do cachê, eu posso levar três pessoas comigo. A gente vai ter que passar o carnaval em Salvador! Amigas, nos apresento Paraíso! Eu e você! Que gostoso esse Fred. Gato! Não faz o meu tipo, não. Não precisa ter pressa para escolher que hoje o cardápio está externo. Gente... A Luana. Eu sou muito fã do seu trabalho. A gente pode fazer uns stories? Senhoritas, podem me acompanhar, por favor? I'm sorry, I don't speak Portuguese. Yes, you do, ma'am, but I can explain for you in English. I don't hablo muy bien, tambien. Tranquilo. Se le gusta, podemos charlar em espanhol, tambien. Ele charla espanhol, ele charla tudo. Mulheres do comando Mulheres do comando Posso ter um conselho? Claro. Amigas, tiram o nosso foco. Mulheres do comando Não faço stories. Eu vivo histórias. A gente tem muito mais que todo mundo podia imaginar, sabia? É verdade. Olha que a gente mal se conhece, não? Mulheres do comando 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 Boa noite, licença. É minha amiga, ela tá perdida. Filha, olha em volta. Tá todo mundo aí perdido. Vai compreendendo A rainha do Instagram Vai, papo Que pariu E marca a localização Michel! Amiga é a coisa mais importante da vida. Amiga, você tá bem? Sai do chão, sai do chão, sai. Show, 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 show Amém.